Aleluia O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará Levítico 6, 13 Sete chamas do alivamento Esse é o mover do Espírito sobre o nosso distrito Esse é o chamado que estamos cumprindo Nesse tempo em que a Igreja se dispõe A buscar a presença do Senhor em missão Nesse tempo em que nós estamos na presença do Senhor Para alcançar você Boa noite Graça e paz, povo de Deus É com muita alegria que nós estamos aqui É com alegria que nós ministramos Esse tema tão importante Para essa caminhada Esse tema tão bacana Tão oportuno Em todas as ministrações que já fizemos Começamos com o pastor Clever A palavra, a oração Esse posicionamento Do povo de Deus Principalmente por isso que nós estamos passando Por esse tempo de incertezas Depois tivemos o pastor Adilson com a palavra Pastor Assonedinho com santidade Pastor Lindomar ministrando sobre unidade Pastor Maria sobre generosidade E hoje vamos falar sobre missão Esse fechamento Amanhã teremos outra administração Com o pastor Tomás Mas hoje nós vamos Ter esse entendimento Que o Senhor tem para nós Acerca dessa caminhada Que Culminam com Esse chamado Que todos nós temos Para sermos missionários do Senhor Nós vamos adorar a Deus Nós queremos nessa noite Que o Espírito do Senhor Alcance o teu coração Nós vamos adorar agora E te pedimos ao Pai Que o Senhor Ministre sobre as nossas vidas A função que vem do alto A função que vem do teu trono de graça Ser com a tua igreja Pai Recebe a nossa adoração Nesse momento Recebe a nossa adoração Deus Porque A fazemos Com o Espírito quebrantado Nós fazemos essa adoração a ti Pai Porque tu és digno De todo louvor De toda honra De toda glória Nós como igreja Nos sentimos agraciados Com essa oportunidade De estarmos Ministrando dentro da tua casa Alcançando o teu lar Alcançando o teu coração Vamos adorar ao Senhor Aleluia Amém. Cê é bem-viva. Casa é sua. Pode entrar. Espacito de mim. Espacito de mim. Sempre eu venho a mim. Por ter todo o reino. Nós temos o fim. Nós temos o fim. O fim. Essa casa. Sua casa. Nós deixamos. É expanda. O fim. É a espalda. 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 Essa casa é sua casa, nós fechamos a alma do céu. Que é a missão, que é a minha vida ao teu lado. Essa casa é sua casa, nós fechamos a alma do céu. Que é a missão. A missão, que é o teu nome, que é o seu nome. Este é o seu lugar, este é o seu lugar, a tua defesa, e o teu nome dele está, e me sentiá, e me sentiá. Este é o seu lugar, este é o seu lugar, a tua defesa, e me sentiá, e me sentiá, e me sentiá. Este é o seu lugar, este é o seu lugar, a tua defesa, e me sentiá. Este é o seu lugar, este é o seu lugar, a tua defesa, e me sentiá. Este é o seu lugar, a tua defesa, e me sentiá. Este é o seu lugar, este é o seu lugar, a tua defesa, e me sentiá. Este é o seu lugar, a tua defesa, e me sentiá. Este é o seu lugar, a tua defesa, e me sentiá. Este é o seu lugar, a tua defesa, e me sentiá. 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 Este é o seu lugar, a tua defesa, e me sentiá. 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 E nos anunidades. Nós estamos unidos com o seu propósito. Em anunciar a Evangelho, em buscar a presença de Deus. Em alcançar a tua vida. Alcançar as vidas que não conhecem o Senhor. Em ministrar a tua vida que precisa da presença de Deus e que tem sentido falta no Senhor. Nós estamos nos esforçando para alcançar você. Nós estamos nos esforçando para apunçar o Senhor. Para que ele supra a sua necessidade espiritual nesse tempo. E nós estamos Semeando a palavra de Deus De uma forma como nunca fizemos E por isso nós precisamos Que você Seja um mantenedor Desta causa, dessa obra Quero compartilhar o texto que está Em 2 Coríntios, capítulo 9 Que o apóstolo Paulo Ele usa esse contexto da missão O apóstolo Paulo usa Esse contexto da missão Onde igrejas estavam passando Necessidades, onde igrejas Precisavam de ajuda Precisavam de ajuda De outras igrejas, algumas igrejas Sofriam com perseguições Algumas igrejas sofriam com falta de recursos Com crises que aconteciam Também naquela época E ele disse assim em 2 Coríntios, capítulo 9 A partir do 6, e digo isso Que o que semeia Pouco, pouco Também sem parar, e o que semeia Com fartura Com fartura também sem parar Cada um contribua Segundo Propôs no seu coração Não Com tristeza ou por necessidade Pois Deus Ama Ao que dá uma alegria Aleluia E Deus é poderoso Para fazer abundar em vós Toda a graça Afim de que Deus sempre em tudo Toda a suficiência Abundem em toda boa hora Nós estamos vivendo tempos esquisitos Difíceis Tempos inusitados Tempos pelos quais não temos memória Mas nós estamos também Vendo a necessidade De exercitarmos a fé E o relacionamento A esperança e o amor Que a igreja primitiva exercitou Nós estamos cuidando Nós estamos cuidando de famílias Estamos cuidando de pessoas E a igreja está funcionando A igreja está aberta Por causa das tuas contribuições Por causa dos dízimos Das ofertas Que você Reposita no gasofilácio Embora o gasofilácio hoje Esteja sendo diferente Embora hoje você pode Depositar na conta Você pode pedir para o pastor Para o tesoureiro Da tua igreja Passar na tua casa Nós estamos Bebendo como nunca Essa disposição De fidelidade Essa disposição Voluntária De contribuir Com alegria Por isso meu irmão Irmã querida É Ora o Senhor E com alegria Responda Devolvendo a Ele Parte daquilo Com que Ele tem Abençoado você Lance o teu pão Sobre as águas Depois de muitos dias O recolherás Isto é uma verdade Uma verdade espiritual Gloriosa Magnífica Faça isso E o Senhor Em muito Vai suprir E vai ser suficiência Na sua vida Em nome de Jesus Vamos continuar A adoração ao Senhor Vamos continuar A buscar esse Deus Que é o nosso Deus O Deus da nossa vida Aleluia Glória a Deus Louvada e exaltada Amor ao Senhor Enche-nos com teu poder Enche-nos com a tua missão Nesta noite Deus Ah, santo e teu nome Jesus Uma chuva de pente Agora está se formando Nos céus Vem por alto E bênção E esconder Poder E É CIDADE Amém. 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 Aleluia, e essa igreja que estão te declarando Eu e você, meu irmão Ah, que essa nuvem venha mesmo sobre as nossas vidas Nos enchendo de poder De unção do Senhor Sobre os nossos lados, sobre a nossa casa Oh, Pai, só Tu és adorado Senhor, só Tu és adorado Deus, e nessa noite Nós queremos continuar enganecendo E exaltando o Teu nome Continuar, oh Pai, bendizendo A Ti, único, Tu digno De todo o amor e adoração Vai glorificando a Deus, meu irmão Vai glorificando a Ele Vai exaltando o Senhor aí na Tua casa Levanta aí na Tua sala No Teu quarto, no Teu filho O nome de louvor e adoração a Deus Oh, Aleluia, Senhor Nós exaltamos, Deus Não há outro Deus, meu irmão Não há outro Não há outro Como Tu És o respeitado Nas ações Toda a criação Adora a Ti Toda a criação M de Salvador A Criação A Criação Amém. 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 Por mim, Tu és adorado. Tu és adorado por mim. Nós te adoramos, nós nos entendemos o que diz. O Senhor é nosso Deus e nosso Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos, Pai. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, te adoramos, Pai. Nos rendemos a puxar de adoração, Pai. Aleluia. 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 Tu és adorado com mim Te adoramos, Senhor Nós te adoramos, Jesus Nós te adoramos, Jesus Nós te adoramos, Jesus Faz a nossa essência, Senhor Nós te adoramos, Jesus Nós te adoramos, Jesus Calma a honra como tu, ó Deus Calma a honra como tu, ó Deus Santo, 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 Cristo do Amado Toda honra, toda glória, seja grata ao Senhor Toda louvor, toda adoração, seja grata a ti, ó Deus Recebe, Senhor Recebe, louvor e adoração do teu povo Nesta noite, Pai Espírito Santo Vai visitando, cada um este lugar nesta hora Aonde cada irmão meu estiver Espírito Santo, Senhor Vai visitando, vai visitando, vai ministrando Vai visitando, nós te adoramos nessa noite Recebe, Pai Em nome de Jesus, nós entregamos a ti Todo amor, toda honra, toda glória, seja grata a ti, ó Deus Amém, Senhor Amém, Senhor Amém, Senhor Aleluia Glória a Deus, Pai, recebe esse amor, Pai, recebe a nossa oração E te agradecemos também, Pai Por cada oferta, Pai Por cada contribuição, por cada missionário Porque estamos vivendo um tempo em que somos missionários na obra Por isso nós te agradecemos pela fé Cada um, Senhor, que está devolvendo, que está ofertando, que está contribuindo com essa missão Que está ativa, Pai Por isso nós te agradecemos Em nome de Jesus Eu quero compartilhar com você um texto base Para a palavra de hoje Nós vamos usar bastante a Bíblia E eu queria que você me acompanhasse O texto que está no Evangelho de Jesus Cristo Escrito por João Evangelho de Jesus confiado a João Que diz assim, no capítulo 1, versículos 4 e 5 Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevaleceram sobre elas Pai, em nome de Jesus, seja conosco, Deus E toma-nos, Pai, pela tua mão a conduzir A nossa boca, o nosso entendimento, Senhor A razão e a emoção se sujeitem agora, Senhor, ao teu agir Em nome de Jesus Nós temos esses versículos que João nos deixa Dando o caráter Aqui Deus, ele se revela O Deus cósmico Que João traz ao nosso conhecimento Dizendo que no princípio era o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus Ele era o princípio com Deus Todas as coisas estavam nele Foram feitas por ele Por meio dele E sem ele, nada do que fez Se fez É João nos revela que Deus é luz Deus, ele promove Esse conserto Eu quero aqui já fazer e responder ao mesmo tempo Três perguntas O que é a missão? De quem é essa missão? E qual é essa missão? De que tanto o mundo cristão Se fala Tanto se fala no mundo cristão Acerca de lições Acerca de um projeto missionário O que é essa missão? De quem é essa missão? Quem participa dela? E qual é essa missão? Irmãos, esse texto aqui que João nos traz Acerca da luz Dá esse início de conversa Esse princípio de conversa Deus, ele sempre foi missionário Eu fiquei já respondendo A uma das perguntas A missão é de Deus A missão é de Deus E a missão é salvar A missão de Deus É salvar Então a missão É salvação E a missão é de Deus Ele é o missionário morro Ele é o missionário condutor Ele é o missionário Que tem conosco esse projeto Nós somos abregados Cooperadores dessa missão E qual é a missão? É a salvação Porque Deus amou o mundo Nós vamos explorar muito esse versículo hoje E aqui Deus Ele dá uma natureza do seu caráter Ele é luz É o poder divino Que se sobrepõe às trevas É o poder de luz Aqui não é alguma coisa brilhante Mas é um poder divino Que traz o caráter de Deus Traz a essência de Deus Para um lugar Não de escuridão Mas de trevas Trevas espirituais E o que é que nós temos Na palavra de Deus A nos orientar A nos conduzir a esse Testemunho do próprio Deus Já que ele se apresenta como esse Dono da missão Eu vou começar por Abraão Eu vou começar falando de Abraão Deus Chama Abraão para uma missão Deus Chama Abraão para um projeto De missão E Deus é paciente Deus é longânimo Deus começou a trabalhar Lá Há mais de três mil anos Com esse servo Com esse homem Extraordinário Que tinha Uma intimidade Tão grande Com o Senhor Que Deus Chama de amigo Então nós Temos Essa pegada De um Deus Que chama alguém Para a missão Deus tira Abraão Do seu lugar De conforto Deus tira Abraão Do seu lugar Onde ele está Estabelecido Abraão Príncipe Herdeiro Da tribo de 100 Da tribo abençoada E ele é chamado Ele é chamado Para a missão Deus Através de Abraão Por meio De Abraão E sua descendência Deus vai transformar Deus vai transformar Em um lugar De maldição Deus prepara Através de Abraão Isaac E Jacó Doze tribos Para alcançar Para ocupar Uma terra Uma terra Chamada Prometida Mas uma terra Que ela Nesse tempo Era uma terra Maldita Ocupada Pelos canameiros Ocupada Por essa tribo Que desagrada Deus lá Quando tudo Estava certo Quando tudo Estava em ordem Novamente A maldição Sobre a terra E Noé Ele amaldiçoa O neto E esse neto Ele vai para Essa terra Chamada A terra de Canaã Um lugar De maldição Que Deus Quer restaurar Um lugar Onde Deus Prepara Doze tribos Em contraponto Com as doze tribos De Canaã Para levar E fazer Daquele lugar Um lugar De benção Um lugar Onde Flui Emana Brota Leite E mel Uma terra Prometida De fartura E abastança É assim que Deus faz Ele é luz Nas trevas Ele prepara O seu povo Ele prepara Aquela geração Para ocupar Um lugar De maldição É assim que Deus age Nas nossas vidas É assim que Deus escolhe Os seus missionários É assim que Deus nos envia Para lugares Onde Ele quer transformar A missão é essa É transformadora A missão é essa É de salvar Quem está perdido Essa é a missão do Senhor Esse é o propósito do Senhor A missão É de Deus Sua missão É salvar o mundo O convite Para que nós sejamos Participantes Desse projeto Para que nós sejamos Colaboradores Dessa missão de Deus Já foi feita Abraão Entendeu O projeto de Deus Isso é uma particularidade Muito bacana Muito É importante De nós Atentarmos para ela Abraão Ele entendeu O projeto de Deus Não para a sua vida Embora Deus Diga para Abraão Assim Abraão Anda comigo Isso é perfeito Embora Deus tenha falado Para Abraão E o chamado de amigo E o exaltado E o enaltecido Por sua fé Abraão Percebe Que o projeto De Deus Não é para a sua vida Pessoal Nós precisamos entender Que o amor de Deus Ele não se restringe Somente a mim Mas ele é muito maior Ele é muito mais Abrangente Deus quer todo mundo Deus quer todo mundo Deus quer que todos Se salvem Então vamos Tem um versículo Que eu gosto muito Que está em Gênesis 15 5 Que Deus chama Abraão Para fora Deus está te chamando Para fora E Deus chama Abraão Para fora E diz assim Abraão Vem para fora Olha para o céu Vê se tu podes contar Vê se tu podes contar As estrelas Abraão Assim será A sua descendência Eu creio que Nesse momento A ficha cai Nesse momento Abraão Ele tem Um Um start Ele tem Um clique Aqui Abraão Ele tem Uma revelação De que o projeto De Deus É muito grande Aqui Abraão Ele se convence De que Deus É Deus de toda a terra E ele Com certeza Ele se sente Pequeno Diminuído Mas ele Talvez ele tenha Aí Uma abundância Do dom Da fé Em seu coração De tal maneira Que o faz Conseguir Que o faz Prevalecer Nesse momento O coração De Abraão Eu quero Nesse tempo Que nós estamos Falando de Avivamento Nesse tempo Em que nós estamos Falando que missão É avivamento Nós podemos Eu vejo assim Em que Abraão Em que Abraão Teve Esse despertar Espiritual Na sua fé Ele foi Avivado Por algo maior Por um projeto De Deus Que se estabelece Em seu coração Olha para o céu Vê se tu pode Vem para fora Olha tudo O que está acontecendo Olha as oportunidades Abraão Eis que eu sou contigo Eis que eu estarei contigo Deus é esse Que na missão Ele promete Cuidar de cada um de nós Deus não deixa você sozinho Ele está Junto com você Nesse projeto Missionário De alcançar vidas Por um projeto De vida De resgate Missão É resgate Moisés Também percebeu A missão de Deus Como algo maior Do que Um chamado Específico Moisés Não se enverteceu Com a liderança Colocava em seus ombros Moisés Ele aceita A oração Ele faz a oração Intercessória Que Deus aceita Moisés é aquele Que faz a oração Intercessória Recebida pelo Senhor Moisés é aquele Que se coloca Em defesa De um povo Pecador Isso é maravilhoso Por isso Moisés Presencia Jesus E Deus Ele dá A chancela Sobretudo Esse projeto Que começou Na mão da alma João 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 Nos revela Uma particularidade Muito Importante Num versículo Em que Fala muito Ao nosso coração Em um versículo Que foi muito Apaldito No meio Evangelico Versículo Que todos Até Muitos Até Sabem de cor João 3 16 Nós sabemos de cor João 3 16 Porque Deus Amou De tal maneira De tal maneira Que todo aquele Que nele crê Mas tenha A vida Eterna Deus amou O mundo De tal maneira Que nos deu O seu filho Com o ingênuo Para que todo aquele Que nele crê Não pereça E tenha A vida Eterna Quão profundo Quão profundo É Esse Esse versículo Esse versículo Missionário Esse versículo Que revela O coração De um Deus Missionário Deus amou Deus amou O mundo De tal maneira Deus amou O mundo E aí você Percebe assim A conjugação De um verbo No passado Deus amou Por que esse verbo Não é o passado? Porque o projeto É lá É lá Da época Da desobediência Deus amou E lá ele prometeu Lá ele projetou Lá ele fez Esse projeto De resgate Por meio Do seu filho Isso é missão Deus fez um Grande projeto Missionário Deus fez um Grande projeto Missionário Revelando que Ele primeiro É um Deus De amor Ele nos amou E a marca A marca da missão É o amor Não tem como Ser dos missionários Sem amar O nosso próximo Não tem como Ser missionário Se eu não tiver Amor Por quem eu não conheço Por quem Por quem está Desprovido Por quem Se aparenta Se a cerveja Diferente de mim O mundo Esse mundo É o mundo Da criação humana Porque Deus Amou É um versículo Explicativo Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que maneira é essa Uma maneira Tremenda Uma maneira De dar Somos ruins Para dar Deus Deus deu Deus deu Deus deu Que ele tinha Melhor De melhor Deus deu A si mesmo Ele deu Filho Amado Filho Que foi obediente Até a morte A morte de cruz Deus deu A si mesmo Por nós Em resgate Das nossas vidas Deus amou Porque decidiu Resgatar Você Esse é o projeto Missionário Para a sua vida Esse é o projeto Que Deus revela No teu coração O que é missão Missão é resgate Missão é resgate Nós não fomos Projetados Criados Não fomos Projetados Para viver As delícias Desse mundo Não Podemos disputar Sim daquilo Que Deus coloca Em nossas vidas Mas nosso Projeto O projeto Para nossas vidas É maior Acho que Abraão percebeu Isso Moisés percebeu Isso Quando percebeu O projeto De Deus Não é um projeto Individualista Não é um Projeto egoísta Para um indivíduo Ou outro É um projeto Para a humanidade Um projeto Que foi abandonado Rejeitado Lá no paraíso Um projeto Que Tem Como alicerce O amor Do Pai Nós fomos criados Em amor Mas Deus Nos perdeu E Deus Não poderia Deixar Deus não seria Justo Por isso Jesus Cristo É a nossa justiça A justiça De Deus Para as nossas vidas É o Filho Amado Que paga Resgate Derrama o sangue A única moeda A moeda Na missão É o sangue Jesus derramou Esse sangue Precioso Para nossas vidas Jesus Cumpriu O projeto Do Pai Esse projeto Dicionário De vir Resgatar você Resgatar a nós Para uma vida Para uma vida Já Não completa Ainda Mas já Diferente E prazerosa E tranquila E transformada É isso que a palavra A presença É isso que o Senhor Faz com a nossa vida Deus Amou O melhor Da criação E o que representa O mundo O mundo aqui É a representação Da nossa rejeição Ao Senhor Não são aqueles Que abandonaram A Deus São aqueles Que rejeitaram O Senhor Em se colocar Diante do Senhor Em desobediência Mas o mundo aqui Recebe essa resposta Porque nós somos O melhor de Deus Em sua criação Nós somos Aquilo que Deus Deus disse E viu Que era Muito bom Somos nós É o amor Que nos criou É o amor Que sopou sobre nós O fôlego Estamos falando Muito de respirar Estamos falando Nesse tempo De pandemia De fôlego De respiração De respiradores O Senhor É o nosso fôlego O Senhor É o mantenedor Da nossa vida É o Seu Respirar em nós É o Seu Respirar em nós Que nos dá O alento da vida É o Seu Respirar em nós Que nos mantém Vimos É o Seu Respirar Por que tememos Por que exercitamos A fé De maneira Tão rudimentar Por que não exercitamos A fé Que o Senhor Nos manda Por que clamais O meu nome Se não fazem O que eu digo Todos os momentos Do Senhor Conosco Refletem Refletem Um caráter De amor De resgate De compromisso De Deus Conosco Por que Deus O que nós damos Ao Senhor O que nós Retribuímos Ao Senhor Sendo que a vida É Ele Pertence a Ele Nós perdemos lá E fomos Resgatados Aqui Pela ação Do Espírito Santo Revelando Ao nosso coração O caminho A ser seguido Jesus é o caminho A verdade É a vida E é nesse caminho Que a verdade Se estabelece Quando você Se rende ao Pai A verdade Se estabelece No seu coração Quando você No caminho Conversa com o Pai Se entrega Confessa Se com Ele Ele é teu amigo Você é amigo dele Nesse relacionamento Ele vai conduzir você Até a vida Que é o próprio Pai Por que esse amor Por que esse amor É tão grande Porque Deus nos amou Esse amor Revelado por Deus No seu filho Umigênito É Ele chega até nós Ele nos alcança Ele nos abraça Então É Eu convido Para a missão Queridos É esse Né Nele A vida E a vida É eterna Para que todos Aqueles que Nerem Creem Tenham A vida Eterna Se nós voltarmos No versículo 15 No versículo anterior João 3 16 Versículo 15 Diz assim Para que todo Aquilo que Nere Para que todo Aquele que Nere Crê Tenha A vida Eterna Crer É igual A vida Eterna Essa é A revelação Que O próprio Jesus Diz E que está Eternizado No evangelho Segundo João Nele A vida E essa vida É eterna E ela Nos alcança E assim Nós somos Vivificados Efésios 2 1 Diz isso Nos revela Que quando Nós cremos No Senhor Nós somos Vivificados Esse é o Arrivamento Que vem E que nós Estamos buscando Na nossa igreja Sermos Vivificados E nós somos Vivificados Segundo Efésios 2 1 Ele nos Vivifica Estamos Nós Ainda Mortos Em nossos Peritos Esse Avivamento Em nossas Vidas Nos pega Quando Nós estamos Adolados Em pecados O Avivamento Veio Para Nossas Vidas Quando Nós estamos Assim Mergulhados Na Vida Passada Na Vida Sem Deus Na Vida Morta Espiritualmente Falando E ele Nos Virifica E acende A tua Lâmpora Nesse Sentido Que É Vida É Luz Jesus Vem Como Luz E As Trevas Não Têm Poder De Reconcentrar De Dar Contrapartida As Trevas Não Têm Poder Contra Esse Poder Vivificante Do Senhor Isso É O que É Ser Arribado Isso É O que Nós Estamos Buscando Para Sua Vida Que Você Seja Cheio Desse Espírito Que Nos Dá Um Novo Motivo Para Viver Um Novo Além De Vida Uma nova Disposição Uma nova Vida Novos Valores Novas Esperanças Eu quero Aqui Encerrar Trazendo Uma Palavra De Jesus Para Sua Vida Uma Ordenança De Jesus Para Sua Vida Aqui Voltando Para O foco Da Missão Jesus Em Mateus 28 19 Ele Faz O Chamado É O Chamado Universal Talvez Você Esteja Acomodado Talvez Você Esteja Na Na Temo De Cor Você Que Ama A Palavra Do Senhor E Administrar Por Ela Você Que Quero Ter Intimidade Com Senhor Comece Já Mateus 28 19 Diz Portanto Ide E Fazer Discípulos Em Todos Os Povos Batizando Os Em nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Ensinando Os A guardar Todas As Coisas Que Os Tenho Mandado Jesus Ele Se Dirige A última Palavra Que Ele Se Dirige Aos Apóstolos Ele Fala No Versículo Anterior É Me Dado Todo Poder Nos Céus E Na Terra Jesus É Aquele Que É Porque Tudo Converge Para Jesus Nos Céus E Na Terra É Nele Por Ele Para Ele Que São Todas As Coisas E Aqui Ele Declara Essa Máxima É Amidado Todo Poder Nos Céus E Na Terra Por Isso Nós Ministramos Em Nome De Jesus Ele Nos Dá Essa Procuração Ele Nos Dá Essa Autorização Ele Nos Dá Essa Palavra Para Que Exercitemos Em Seu Nome Tudo Que Fazemos Em Nome Dele Ele Quem Faz E Ele Está Dizendo Que É Me Dado Todo Poder Nos Céus E Na Terra Portanto Ide Eu Estou Com Bosco Mas Senhor Eu Não consigo Largar A minha Família Você Não precisa Largar Nada Faz Missão Em Casa Faz Missão Na Tua Rua Faz Missão Nos Teus Vizinhos Faz Missão No Teu Bairro Faz Missão Onde O Senhor Te Enviar Esse É o caráter Do missionário É Dizer Para o Senhor Como Diz Isaías Eis-me Aqui Quem Enviarei Capítulo 6 De Isaías Depois De Uma Profusão De Glória E Louvor E Adoração De Uma Confissão De Um Arrependimento O Senhor Pergunta Quem Eu Enviarei Eis-me Aqui Eis-me Aqui Estou Aqui Para Ser Enviado E De Fazer Discípulos O Primeiro Passo É Ensinar A Palavra Compartilhar A Palavra Com o Senhor Aleluia Compartilhar A nossa Fé Compartilhar Uma Vida Transformada Uma Vida Que Já Experimentou Muitas Coisas Somos Maduros Experientes Nesse Mundo Nascemos Nele Mas Descobrimos Que Há algo Melhor Porque Alguém Falou Com Nosso Alguém Falou Com Você Alguém Falou Com Migo E Nós Temos Que Dar Essa Vaso Que Transborda Tem Que Alcançar Alguém O Senhor Nos Traz A Metáfora Do Vaso Que É Cheio O Senhor Nos Enche Mas Esse Vaso Ele É Cheio De Tal Maneira Que Ele Transborda E Transborda Para Alcançar Alguém É O Rio Que Flui Do Nosso Dentro O Rio Que Águas Vivas Que Precisa Alcançar O Coração De Alguém Isso É Missão Isso É Fazer Missão E Ela Não Precisa Ser Anunciada Ela Não Precisa De Grandes Somas De Investimento Ela Precisa De Um Coração Disposto A O Coração Disposto A O Último Mandamento Do Senhor É O Chamado Universal Universal Para Aqueles Que Creem O Chamado Missionário Não É Só Para Pastor Não É Só Para Missionário Preparado Para Outras Culturas Há Isso Também Isso É Muito Importante Isso É Maravilhoso Alguém Que se Dispõe A ir Para Outros Povos Até Correndo O risco Da Própria Vida Mas Nós Podemos Fazer Missão Fazer Missão Em Casa As Dificuldades Começam A Aparecer Em Casa Nós Precisamos Alcançar Os Nossos Nós Precisamos Pagar O preço De oração Por Eles Nós Queremos A Salvação Quanto Nós Temos Chorado Pela Salvação Daqueles Que São Mais Próximos Quanto Nós Temos Lutado Em Oração Por Aqueles São Mais Próximos Mais Queridos Mas O Senhor Nos Coloca Um Amor Que Nós Não Entendemos É Assim Pedro É A Curada Por Jesus Pedro Tu Me Amas Jesus Ele Cura Pedro Quando Jesus Pergunta Para Pedro Pedro Tinha Um Amor Incondicional Eu já Enfrentei Esse amor Incondicional Quando Eu disse Que Morreria Por Ti Mas O Galo Cantou Porque Eu Te Neguei Eu Não Quero Mais Isso E Jesus Continua Insistindo Jesus Continua Insistindo Com o Pedro Que Amor Você Tem Pedro Ah Senhor Eu Te Amo Como Amigo Apacenta Minhas Ovelhas Eu Te Amo Como Irmão Apacenta Minhas Ovelhas Jesus Desce Qual É O Teu Amor Que Amor Que Você Tem Começa Pela Tua Casa Alcança O Teu Baio Seja Um missionário Do Senhor Deixa o Espírito Santo Tomar conta Da tua Mente Do teu Coração E Ele Vai Te Levar Ele Vai Te Levar Se Você Ganhar Uma Alma Para Jesus Perá Valida A pena É um Testemunho É um Fruto Se Estamos Nele Se Estamos Enxertados É Natural Que Tenhamos Frutos Aleluia Eu Deixo Essa Essa Palavra Para Você E Que a Chama Desse Avivamento Que a Chama Da Nossa Marca Do Nosso Louro Incendeia A Nossa Igreja Incendeia O Nosso Corazão Incendeia A Nossa Vida E Nós Nunca Venhamos A Ser Uma Igreja Morna Nós Sempre Busquemos Ser Uma Igreja Cheia A Presença Do Senhor Se Estamos Cheios Do Senhor Somos Avivados Estamos Cheios Do Espírito E Anunciamos A Palavra Do Senhor De Forma Que Toca Que Transforma Que Limpa E Purifica As Nossas Vidas Nós Precisamos Deixar Essa Chama Do Avivamento Vir Sobre Nós Evidenciando Esse Caráter Missionário Precisamos Estar Aver Para Esse Caráter Missionário Evangelístico E que Esse Ardor Dessa Missão Seja Uma Realidade Na Nossa Casa No Nosso Bairro Na Nossa Cidade Na Nossa Nação E Fora Dela A Igreja Espequei Projetos Transnacionais Aleluia Glória a Deus Por Isso É Com As Ofertas É Com Dísimos Que Nós Conseguimos Fazer Missão É Com A Tua Participação Com Teu Desapego A Isso Que Fica Para Trás E Com A Tua Visão Para Aquilo Que Se Descordina A Nossa Frente Com Coração Missionário Caráter Missionário Amém Aleluia Eu quero Convidar Para mais um louvor Nós vamos Fazer mais um louvor Nós vamos Orar Uma palestra Com a Com a Canção Nós vamos Orar Ao Senhor Nós vamos Buscar a Deus Agora Orar Pela Tua Vida Nós vamos Administrar a Benção E vamos Encerrar Essa Maia Agradecendo A oportunidade Agradecendo A Esse Distrito Que Tem Cumprido Aquilo Que Nós Esperávamos Ser Benção Nas Nossas Vidas Nosso SP Pastor Cléber Recebe Nosso Carinho Recebe A Nossa Dedicação Recebe Nosso Amor Toda Igreja Que Toda Todas As Igrejas Do Nosso Distrito Inverapava Prancas Cristais São Joaquim Guará Nós Agradecemos Miguelópolis Uma igreja Que quer participar Ativamente Igarapava Da nossa Querida Pastora Sonedil Em tudo Nosso Coração É Agradecido Por Estar Junto Com Esse Povo E Nós Também Mandamos Um abraço Aqui Para O povo De Guaira O povo Abençoado De Guaira Estão Me dando sinais Eu tenho Esquecido De alguma Coisa Govacuto Querido Pastor Glória Glória Pastor Santo Querido Que Nosso carinho Respeito Então Nós vamos Orar Agora Ô Pai Recebe Senhor Nossa oração Te Agradecemos Pai Dedicamos A Ti Senhor É tudo Que o Senhor Nos dá Pela Tua Palavra Pela Tua Presença Deus Nós queremos Ter esse Coração Missionário Nós queremos Ter essa Veia Esse caráter Missionário De Não reter As Tuas Medas Não reter A Tua Palavra Deus Porque O Teu Projeto É maior A minha Vida O Teu Projeto É para Todo Mundo Senhor O Teu Projeto Não é Exclusivo Para Para o Pastor Marco Porque Se o Pastor Marco Não fizer É outro Pará Se o Irmãozinho Não fizer É outro Pará O Teu Projeto Senhor É para Todos Nós Senhor O Teu Projeto É para O Grande Pou De Deus Por isso Nós Agradecemos Espírito Santo Senhor Ministra sobre nós Nos conduza Conduza Senhor Conduza O Teu Pou Em nome De Jesus Pai Conduz Pai Mostra o caminho Deus Em nome De Jesus Que nós Oramos Deus Ministra Sobre Nós Sobre Teu Pou Aleluia Glória Em nome Senhor Santo É o Pão Aleluia Amém 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 Amém. O Senhor é minha luz, e a minha salvação é aquele bem. Amém. 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 Oh, Senhor, venha a vida, eu te esperarei, eu te esperarei, eu te esperarei. Amém, igreja, nós vamos encerrar agradecendo a Deus, agradecemos a sua participação, agradecemos as mensagens, eu não sei se há pedidos de oração, mas já aqui colocamos diante de Deus todo pedido de oração, o Senhor quer fazer na tua vida, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida e Ele está concedendo agora, em nome de Jesus. Receba, receba do Senhor a bênção que você está precisando, que você está buscando, em nome de Jesus, aleluia. Vamos receber a bênção? Glória a Deus, estenda as suas mãos, faz assim, ó, você vai receber agora aí na tua casa, você vai encher as suas mãos das bênçãos do Senhor, do amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces, perfeitas e benditas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam derramadas sobre você, sobre a tua casa, agora e para tudo sempre, vamos dizer amém, amém, Deus abençoe, aleluia.